E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, o negócio é o seguinte, cês gostaram muito aí que eu fiz um vídeo de rolê noturno com a Porsche Panameira. Esse carro aqui, que é o meu carro novo, mano... E que carro, hein, meus amigos? Vamos ser sinceros? Que carro, né? Olhando de assim, rapaziada, parece que a Porsche é um pouco alta, mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Quando a gente coloca ela no modo Sport, a suspensão dá uma mexida, né? A suspensão dá uma aumentada e uma diminuída. E no caso, no Sport, ela diminui. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Eu só tenho que ligar ela antes. Aí, prontinho, ó, liguei. Na hora que ela tá parada, ela dá uma descida, Mas na hora que tá andando, ela acaba descendo mais, sabe? Deixa eu ver se tá descendo ali, ó. Vamos ver, clicar aqui, ó. Pronto. Aí, agora ela vai entrar no modo dela Sport mesmo, ó. Não sei se vai ser visível, sabe? É uma diferença, assim, bem pouca. E essa diferença, ela se dá, mano, na hora que fechar a porta, quer ver? Vamos ver. É isso aí mesmo, ó, 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 ó. Deu uma desidinha na frente, deu uma desidinha atrás, hein? Bem de leve, hein? Continua descendo na frente, parece, rapaziada. Tá pega, tá descendo mais. O louco enterrou. O louco! Ué! O louco, rapaziada. Caraca, desceu bem aqui na frente agora, hein, mano? Cês viram que diferença que dá, rapaziada? Ó, desse lado aqui que eu mostrei primeiro. Olha o jeito que deu uma descida, mano. Cê é louco, bagulho chave, né, mano? Que conquista, hein, rapaziada? Eu fico muito feliz de ter realizado essa grande conquista, que é a Porsche Panameira. Panameirona Stuttgart, ó. Ai, 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 mano. E, ó, detalhezinho pra vocês. Tá rolando sorteio aqui dessa MT-03, que parece muito com a minha XJ6. Os nomes, a pronúncia até combina. Apenas mil números concorrendo pra ganhar essa moto aqui ou o valor dela, tá? Tem vários prêmios rolando no link que tá na descrição desse vídeo aqui. Já pensou em ganhar uma moto dessa, mano? Eu tô louco pra poder fazer meu primeiro rolê com ela. Eu ainda não andei com ela depois do implante capilar. E eu tô ansiosaço pra me andar com a MT-03. Vocês não têm ideia, rapaziada. Nesse momento aqui, agora, eu tô saindo pra dar aquela causada, né? E também vou encontrar com os amigos meus. Tô entrando aqui no carro. Ai, 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 mano. Tô engordando de novo. Tá difícil entrar no carro tudo, mano. Ai, 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 esse carro é muito louco, tio. Cê tá maluco, cachorro. Bom, e vamos saindo aqui de casa, né? Vamos lá encontrar o Cássio. Faz tempinho que eu não vejo o Cássio. Ó, o caminhão tá no meio do caminho ali. Tomara que eu não bata ali, né, rapaziada? Eu sei que... Bom, vamos nessa, né? Vamos lá. Que o bagulho tá louco, é domingueira. E esses apitos me dão os nervos, mano. Parece que vai explodir tudo. O negócio começa a apitar aqui de um jeito... Para! Ai! Começa a apitar de um jeito, rapaziada. Parece que vai explodir o carro, mano. Não sei se, tipo... É fora de base. Aí toda vez eu venho e aperto aquele botãozinho ali, ó. Enquanto eu tô falando com vocês, ó. Ó, é tipo um mudo. Um mudo. Né? Ó isso aqui que legal, rapaziada. Vou limpar, ó. Que brisa, né, mano? Mó brisa lá pra lavar, ó. A câmera de ré. Mó da hora, né, mano? Eu sei que é assim. Vamos lá. Vamos encontrar lá com o Cacildes. Tá ele, o Wesley. Conhecido como Coveiro. E vamos dando um rolê aqui de Parcheira. Domingueira é dia, né, rapaziada. Domingueira é um dia top aí pra dar um rolê de carro. Eu acredito que vocês gostam muito. Eu também. Então, bora lá comigo. Já deixa o like aí no vídeo aí que fortalece bastante. Bom, vamos que vamos, né? Bora que bora. Naquele pique. Rapaziada, eu parei aqui pra comprar uma gelada. Um Gatorade. E recebi uma ligação no meio desse caminho. Só que eu não consegui gravar essa ligação porque eu tô sem minha câmera aqui. Para! Meu Deus. E, mano... Ai, meu Deus. Vai explodir, velho. E, cara, eu fico de cara com esse negócio, mano. Porque quem tava me ligando, rapaziada, vocês já viram aqui acontecer no canal antes. Que, no caso, é aquele cara que ligou falando, né, do DNA do meu filho, sabe? O cara que fica falando que o DNA foi trocado, mano. O cara me ligou de novo. Eu acho que é a décima vez já que esse cara me liga. E, tipo, me manda mensagem. Que ele quer minha atenção, sabe? Ele deve tá querendo dar pra ir. Porque, mano, o cara me ligando, velho, pra ficar falando que o DNA foi trocado. Parece que, pelo amor de Deus, mano. Rapaziada, de novo, mano. Sabe? Eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Poxa, que cara chato, insuportável, mano. Só não é mais insuportável que esse cara aqui na minha frente, ó. Ô, meu amigo, pra virar, você tem que virar do outro lado. Ali, ó. É a Uber. É a Uber, tá com o passageiro, o casal de passageiro. E a menina que tava no banco de trás fez assim, ó. Meu Deus! E o namorado dela ali fez uma cara de tipo, o que é que você tá olhando? Aí eu faço uma cara tipo, isso aconteceu essa semana aqui comigo. Ai, rapaziada, eu sei que, mano, de novo, esse cara me ligou pra pegar e ficar me enchendo o saco. De novo, ele me ligou pra ficar enchendo o saco. Mano. Ah, rapaziada. O cara tá com tempo, hein, mano? Sério, rapaziada. O mano tá com tempo, porque... Eu vou falar bem a verdade pra vocês, mano. Vai ficar me ligando pra ficar falando negócio de DNA trocado. Pô, em pleno domingo. Ah, não, rapaziada. Desse jeito não dá, mano. Desse jeito não dá. Não dá, sério. Não dá. Não dá. Mano, como que pode? Ai, caramba, mano. O carro tá sem barulho aqui, porque eu saí no elétrico, né? Modo mão de vaca, modo mic quebrado. E economias, né, rapaziada? Tem que economizar, né? Já que o DNA foi trocado, eu arrumei um filho. Eu tenho que andar no elétrico aqui, né? Vamos andar no elétrico, porque o negócio se economiza no elétrico. Então, eu vou no elétrico aqui, não tem problema. E, poxa, eu queria ter gravado essa ligação pra vocês. É sério, eu queria. Como eu queria, rapaziada? Pena que, tipo, que eu não consigo gravar e atender ao mesmo tempo. Eu seria bichão demais se eu fizesse isso. Eu sei que é assim, mano. Sem base. Sem base, mano. Eu não entendo o porquê esse cara, assim, tá me perseguindo. Tá me perseguindo? Deve ser... Não é possível, mano. Eu acho que ele é meu fã, ligado? Porque, galera, o cara me ligando, velho, pra ficar falando isso, dando risada. Meu Deus do céu. Eu não entendo, rapaziada. É sério, eu não entendo. Eu tô pleno domingueiro aqui, ó, dando um rolê bem suave, bem tranquilo, né? E aí o cara me ligando pra ficar falando que o DNA foi trocado. Vê se pode um negócio desse, ó. Vamos ver o carro. Vou até ele gastar gasolina depois dessa. Vou até começar a gastar gasolina depois dessa. Olha o tempo de tá aqui. Que calor, mano. Você tá... Tretei cá tão fucking graus, mano. Você tá maluco, velho. Na cidade você está quente desse jeito também? Ah, vamos falar. Mas que aí não tá quente. Mas que tá... Pelo amor de Deus. Olha a árvore. Nem balança. Não tem um ventinho. Um ventinho sequer. Não tem um ventinho. Mano. Coisa de doido aqui, Londrina, velho. Coisa de doido, mano. Aqui, tipo... O lugar quente, mano. Humor maço. Dá pra sentir daqui o humor maço. Mesmo com o ar-condicionado ligado. Sério, mano. Tá complicado, viu? Tá complicado, mano. Ainda mais com um cara desse me ligando, mano. O cara me ligando pra falar nada com nada. Olha, mano. Ô, meu Deus do céu. O que você tá fazendo, tiozão? O que você tá fazendo, tiozão? Tá vendo, rapaziada? É cada um, mano. E buzina é um negócio que não é igual gasolina. Não tenha dó de gastar buzina quando alguém estiver fazendo merda. Quando alguém estiver fazendo merda da sua frente, você não fica com dó de usar a buzina. Tá? Não fica com dó. Porque a buzina, ela não acaba. Tá, um dia ela acaba. Um dia ela para de funcionar. Mas talvez ela pode parar de funcionar mesmo sem pegar e usar. Então não fica com dó de usar a buzina. Mas, pelo amor de Deus. Mano, que loucura, velho. Que loucura, mano. O cara me ligando essas horas. Essas horas. Não tem cabimento a negócio desse, não, rapaziada. O cara ia atormentando o meu domingo, mano. Mas é o seguinte, tio. Vou para casa, né? Do meu amigo. E vou levar uma breja aqui de presente. Vou tentar gravar mais alguma coisa aqui para vocês hoje. Vamos ver se a gente inicia um vídeo por aqui. Vamos ver o que eu vou aprontando. Vocês vão acompanhando aí o canal, beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 E é nóis.